A GRATIDÃO É UMA LINDA ROSA Pessoas gratas são mais felizes, realizadas e vivem sorrindo. Não dão espaço para a tristeza. Estão sempre dispostas a praticarem o bem. E são dotadas de uma capacidade extraordinária de resolverem as coisas. São bem-humoradas, têm um montão de amigos e, como diz um ditado antigo, são pau para toda obra e mais, são psicólogas por natureza. Se a gente precisa de uma palavrinha, pode esperar. Lá vem elas com um livro de páginas repletas de bons conselhos, mensagens de fé, motivação, consolo e uma multidão de coisas positivas, deixando o nosso coração transbordando e derramando de tantas excelentes escolhas para a gente fazer. Pessoas que têm mais a agradecer do que a pedir, suplantam mais facilmente os obstáculos, sabem enfrentar e vencer os desafios e não se acanham diante das adversidades porque amam o que são e não o que têm. Daí o segredo de alcançarem inúmeras conquistas. Já pessoas que reclamam vivem num clima de azedume constante e, com êxito, profetizam para elas próprias, dizendo que está tudo muito ruim e que nas conjunções atuais não tem como nada dar certo. Enfim, comem no prato do pessimismo, bebem no copo do derrotismo e sempre estão com fome e sede de quase tudo. A gratidão e a reclamação andam debaixo do mesmo sol e pisam o mesmo solo, contudo, se opõem completamente. Por isso, vamos procurar ser sábios na maneira como queremos viver a nossa vida no dia a dia. Pois nossas escolhas é que nos levarão ao sucesso ou ao fracasso. Uma coisa eu te digo, quem escolhe a gratidão tem uma rosa linda e perfumada no coração e quem escolhe a reclamação só tem escamas nos olhos e espinhos cravados por todos os cantos da alma. A gratidão tem uma rosa linda e perfumada no coração.